Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigawa, Verágua, IP Imobiliária, Araçúpe, Sesc, Rio Imobiliária e João Ribeiro Pizza Crec, crocante, 15 sabores, decisão é do Campo do Paulão Daqui a pouco, PSG e Escolinha do Paulão vão decidir a penúltima Copa do Ano Copa Aberta Sub-17 Tá um a um, placar parcial O Maico, camisa 6, marcou para o Paulão, que é o time de branco E o Willian, camisa 11, marcou para o PSG, que é o time de preto 1 a 1, placar final, decisão Copa Aberta Sub-17 no Campo do Paulão Aí uma falta agora Goleiro da Federa Boa um a um, placar parcial Bora neguinho, bora neguinho Bora já está rolando, ó E agora Terminou PSG PSG Venceu por 2 a 1 Ali o time do Paulão Aqui o time do Paulão é esse aqui, ó Aí, ó Está aí o Paulão Reclamando Dos seus jogadores E ali o PSG Charles Brasil Trilou a pito Dois para o PSG Um para o Para a Escolinha do Paulão PSG É campeão da Copa E aí a torcida, ó A torcida marcou presença aqui no Tucumã Esse palco aqui Já é identificado pela comunidade Daqui esse raio Que tem vários bairros Mais de 15 bairros Ligados aqui ao Tucumã Aí, ó Galera Dois gols do Maico O camisa 6 Do PSG E o William Marcou o gol Do Paulão O único gol Aí, ó Festa Festa do PSG Agora vencer E traga a premiação Vamos falar com o William Camisa 15 Que marcou o gol Do PSG PSG E aí, golaço É isso Estou feliz Jogou e Pra cima Já faz outro Abriu o placar, né? Foi Obrigado E o Maico Marcou o gol Do Paulão Como é que foi a jogada? Rapaz Os caras naquele time Eu falei Eu vou subir Não vai não Que vai ficar uma brecha Falei assim Não, mas uma brecha Eu já vi daqui Já, eu garanto Mas quando eu vi A bola vindo Eu só me joguei Não me joguei O goleiro não pegou não Teve chance não Aí abriu e foi pra cá Parabéns, obrigado Obrigado Closby Pereira Agora vai fazer Entrega da premiação Eu acho que A sorte prevalece Quem Quem chuta Quem cabeceia Quem insiste no gol Certo? Então parabéns 2 a 1 Para o PSG Tá legal Agora tem um detalhe O time de branco Escolhendo o Paulão Tem um ditado Que eu, Paulão Costumava O time de preto É o PSG A gente sempre escuta Ganhou por 2 a 1 Eu espero que vocês Podem escutar também Os últimos Serão exaltados Esse é um ditado Que no futebol É sem dúvida nenhuma Sem identificação Os últimos serão exaltados Então Quantos títulos Foi, Paulão? A gente Foi com aquela angústia Ah, somos campeões No final O que aconteceu? Aquele que entrou Humildemente Foi lá e Caçapou Então Serve de lição Para aqueles Que são novos Que foram vencedores Que foram Vendedores Que saibam Só decide Uma partida Quando o árbitro Apita o jogo Fechou o campeonato Tá? Aí A gente chama aqui O nosso amigo Mimi Certo? Para o Mimi Entregar O troféu Do melhor goleiro Secretário do Burjari O Cleito Vai fazer A entrega das medalhas Ele é lá Da prefeitura Do Padeiro Lá no Burjari Cleito Tá aí Ele vai fazer Ele vai fazer A entrega das medalhas Aí os jogadores Da escolinha Do Paulão Recebendo As medalhas De vice-campeões Aí Esse time Esse time Que tem a camisa Semelhante Do Atlético Acriano Foi vice-campeão Vendeu de 2 a 1 Para o PSG Para o PSG E a gente Fala que no próximo ano Não tem mais Parabéns De futebol Do Paulão Edição 2022 A gente agradece Todo o coração Mas escolinha Participante Ao deputado Do Stene Que tudo isso Tem a emenda dele Ao vereador Samir Que sempre Tá lutando Aí Fazendo as suas Indicações E pedindo solicitações Para que o esporte De base Seja realizado Tivemos também O apoio dele Ao apoio Do governo Do estado do Acre A prefeitura De Rio Branco A Secretaria Estadual De Cultura Esporte e Lazer A Secretaria Municipal De Educação A você Chico Potes Ao programa Bancada do Esporte Ao programa De Esporte Da Rádio Fusora Ao Sindicato Dos Aos do Ar Estou muito satisfeito Tá entendendo? Samir Leve um abraço Ao meu amigo Vistene Que isso aqui Tudo É fruto Da emenda dele E dia 28 E dia 28 É o encerramento Viu Samir Em comemoração Ao aniversário Do município Rio Branco O encontro Das escolinhas Aqui Aqui mesmo Vamos comemorar O aniversário Do município Rio Branco E o aniversário Da escolinha Do Paulão Tá ok? Parabéns Vereador Será convidado Tá vereador Vai fechar Esse encontro A temporada 2022 Com certeza Vai fechar Com chave de ouro Que nem o nosso amigo Closso falou aí É com o encontro De todas as escolinhas No dia 28 Comemorar O aniversário Da cidade Junto com o evento Esportivo É Fico muito feliz Hoje aqui De a gente poder Participar dessa final Vê a festa aí Dos adolescentes Aí do PSG E da escolinha Do Paulão É como ele comentou É Parabéns ao deputado Zé Bistene Que foi um grande Guerreiro do esporte Nesse mandato dele Destinando muitas emendas Para contribuir Com esses campeonatos A gente acredita muito No esporte Eu fico muito feliz De encerrar o ano É Uma linda final dessa E se Deus quiser Agora dia 28 É com o encontro Das escolinhas Para fechar Com chave de ouro E quem ganha Com tudo isso É o esporte O esporte tem que ser Orado com muito carinho Pelo poder público E é o que a gente tem feito É para poder contribuir Com o esporte Que não me serviu Parabéns Valeu